Amiga, amiga, presente da minha vida Se dá muito bem, como se fôssemos irmãsas As pessoas acham de que pras pessoas a gente era melhores amigas Se dá muito bem, como se fôssemos irmãsas A Fantine, mas eu vou melhorar, falando, tu quebrava o camarim, se tu quebrar eu vou quebrar mais ainda em cima de você Quebra pra tu ver, se eu não quebro Eu na polícia Inclusive eu vim aqui porque a Karen Rios falava que eu virava mesa e saia gritando e é verdade Bom de óbvio, de merda uma palavra pra outra Isso é tradução, porque ela falou inglês, ela discutiu inglês, ela ficava com ódio Hi Lorena, hi, hi Lário Você acredita? Você acredita? Não, eu nunca fui amiga da Luciana como eu sou das meninas, da Aline, da Karen e da Patrícia Fantine malandro, eu lembro no anjo que é Fantine Dá uma volta assim pra ela não ficar no meio, abraça assim A gente ganhou dois reais por causa daquele show Dois reais? Falei, eu não quero Eu aceitei a banda Ela foi a única que acertou o grupo E ela era a única que eu não queria Eu tentei ser amiga da Lu, nunca me dei bem com ela, não faço questão de ser amiga dela Essa é a verdade E o que eu desejo pra você é que você encontre o grande amor da sua vida Tchau Quai, seu app de vídeos curtos Tchau Tchau